E pega a pipoca porque o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, comprinhas de farmácia, aliás né gente, vocês me acompanharam muitíssimo em vários tours pelas farmácias e hoje chegou a vez então do vídeo onde eu mostro pra vocês os produtos que eu comprei. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce, já começa esse vídeo deixando teu like registrado por aqui e é claro que eu também já te convido a tu te inscreveres no canal, ativares o sininho de notificações e ficar comigo lá nas redes vizinhas, lá no TikTok, Kawaii e Instagram. Ai gente, tô me sentindo meio pelada aqui no vídeo sem os meus piercing fake, adoro. Aliás, aproveitando o gancho aqui, deixa eu te fazer uma pergunta pra tu já responder aqui pra mim nos comentários, tá? Gente, eu tô amando gravar vídeos lá pro TikTok, pro Instagram e pro Kawaii também de roupas, né? Tanto no quesito de comprinhas quanto a parte de provador também, Renner, C&A, Shein, Shopee. Eu gostaria muito que vocês me contassem aqui nos comentários se tem público aqui que gosta de assistir esse tipo de conteúdo porque eu quero muito trazer e quero que fique aqui sendo realmente uma parte do nosso canal, seja essa parte de roupas, sabe? Tanto de provadores, eu quero trazer sugestões pra vocês, sugestões de looks acessíveis, coisas incríveis e pra gente ficar assim, ah, chiquíssimas, maravilhosas e enfim. Deixa pra mim aqui nos comentários. Ah, e também já deixem pra mim se vocês querem ver o Jôni também com os looks dele, porque gente, ele tá arrasando nos looks dele, sim. E ele tem feito várias comprinhas junto comigo e eu, até a gente conversou sobre isso e ele disse pra mim, puxa, seria bem interessante poder dar algumas indicações, né? Então se vocês também quiserem, se tiverem homens aí nos assistindo ou também se vocês quiserem que eu traga pros filhos, maridos, amigos, enfim. Deixa pra mim aqui nos comentários, dois minutos de vídeo, mas eu precisava realmente desse bate-papo aqui com vocês. Vamos lá então, gente. Gente, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu comprei, e eu acho que eu já até mostrei pra vocês, esta máscara aqui da Dove de reconstrução. Eu acho que eu já mostrei num vídeo. Eu comprei essa daqui e na sequência, gente, eu recebi de Dove, gente, é muito chique isso, tá? Isso aqui é muito chique, entenderam? Eu me senti assim, sabe aquele momento que tu diz assim, nossa, ganhei na vida, sabe? Dove, é, esses momentos, são esses momentos, quando eu recebo Dove, quando eu recebo marcas assim, que eu falo há muitos anos, eu fico realmente muito contente, muito lisonjeada. Falando nisso, obrigada Dove e enviem sempre. E me enviaram, inclusive, gente, ó, com uma cartinha, e o bacana é o seguinte, né, que a gente tava lendo aqui, que eles realmente viram, viram os vídeos, porque eles falam, ó, que eles, inclusive, vimos o seu vídeo indicando produtos, produtinhos de farmácia pra cabelo, e por isso temos certeza que vai gostar de alguns dos nossos produtos que também são encontrados em todas as farmácias. Então tá aqui, eles enviaram, gente, uma, um kit dessas máscaras, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui, ou melhor, vou tentar mostrar pra vocês aqui, porque, olha, veio assim, a gente veio nessa sacolinha, tá? Veio numa caixa, tudo pra quem gosta de saber, assim, veio dentro de uma caixa, veio esta necessaire aqui, gente, é um mosquito de dentro da minha sacola. Nossa! Veio dentro dessa necessaire, veio assim, ó, veio o potinho pra colocar a máscara, gente, muito querido, tá? Muito bacana. Sabe aqueles potinhos pra pintar o cabelo? Exatamente. Veio com esta faixa aqui, veio com um laço de fita, que eu já tinha até tirado, ó, veio com um laço de fita, embalando tudo, muito lindo, eu guardei tudo pra mostrar pra vocês, porque eu acho que esse carinho aqui, eu devo muito a vocês, tá? E eu sou muito grata, viu, pela vida de vocês e por vocês fazerem com que esse canal fique cada vez mais incrível aqui. Por isso que eu tô perguntando sobre os looks, né, sobre as roupas, se vocês querem esse tipo de conteúdo pra gente ampliar, né, pra gente fazer uma coisa ainda melhor. Olha só. Então, gente, eu recebi esse kit, deixa eu mostrar aqui, e aí tu abres assim, ó, ah, bacana que eu vou poder abrir. Gente, muito legal. Olha só o que que eu recebi da Dove. Incrível, gente, todas as quatro máscaras, tá? Eu achei muito maravilhoso, e assim, a gente recebeu a de reconstrução, a de nutrição, depois essa daqui, a de hidratação e a de brilho. Eu achei incrível, gente. Sensacional, né? Eu simplesmente amei, Dove arrasou. Arrasou no press kit, muito legal. Gente, assim, eu fico encantada com esses press kits. Vocês também me contem aqui nos comentários. Desculpem que eu tive que sair um pouquinho aqui da tela. E eu quero compartilhar com vocês também um produto que não é de farmácia, mas que tu encontras facilmente lá na Shopee. Que simplesmente, gente, pra mim, assim, eu considero um cheiro, assim, é o cheiro da riqueza. Esse perfume de rosa mosqueta da Rosiforme. Gente, a Rosiforme trabalha com produtos maravilhosos. 99% deles são a base de rosa mosqueta. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. Desculpem, tá? Me perdoem, mas eu tenho que aplicar aqui, porque... Ai, ele é maravilhoso. Gente, assim, ó. E eles têm diversos produtos incríveis. Eu falo sempre pra vocês em cremes corporais deles, em cremes faciais. Mas eu precisava compartilhar com vocês sobre este perfume aqui. Eles vendem lá na Shopee. Eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser comprar, né, direto lá na Shopee deles. Eles têm o link, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas vocês encontram também facilmente. Só procurar lá na Shopee por Rosiforme, tá? A gente deixa o nome aqui escrito pra vocês, pra que vocês possam encontrar. Gente, assim, ó. Esse perfume custa menos de 83 reais. Se eu não me engano, é 82,90. Ele vale cada centavo. É o cheiro maravilhoso. Ele não é doce. Ele é aquele cheiro... Sabe de mulher poderosa? De mulher cheirosa? De mulher maravilhosa? Vale cada centavo. Tenho certeza. Certeza absoluta que vocês vão amar esse perfume aqui. Tá? Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Só pra vocês, quando vocês forem procurar lá, ó. E ele vem com 50ml. Acho que deveria ter muito maior esse perfume aqui. Porque, gente, tô encantada por ele. E, é claro, né? Eu já tô compartilhando aqui com vocês sobre ele. Porque, assim, ó. Me aguardem que eu vou trazer muitos outros produtos da Rosiforme. Bom, vambora. Então, vamos correr aqui nesse vídeo pra gente não ficar muito tempo, tá? Bom, eu comprei também dessa linha de Dove. Eu comprei de Bond e... Da linha Bond Repair, né? O Bond Intense Repair. Que é um creme Livin. É esse produto aqui da Dove. E assim, gente. Eu achei bem interessante esse produto. Vou ver todas as indicações dele pra contar pra vocês. Eu não acredito que eu não trouxe um que eu tô usando muito pra contar. Mas eu vou ali buscar pra mostrar pra vocês. Porque ele já apareceu tanto, acho que, em vídeos aqui, quanto em vídeos lá no Instagram e no TikTok. Bom, não sei dizer agora pra vocês todos os valores. Porque eu acabei realmente me perdendo aqui, gente, nas notas. Mas só pra vocês saberem, tá? Ó. Tem nota de tudo, tá? Deixa eu ver aqui se por acaso tá aqui. Não, não tá. Ou tá. Agora eu não sei dizer pra vocês se aquele dali é o de R$14,99. Não sei dizer pra vocês. Mas enfim, deixa eu continuar mostrando. Que eu quero mostrar pra vocês que eu comprei o kit completo dessa linha aqui de Dove corporal, tá? De serum corporal da Dove. Eu tinha comprado o primeiro de Niacinamida. Mostrei pra vocês. Deixa eu sentir a fragrância. Assim, gente. Esse aqui também é bem cheiroso, tá? Parece também ser um perfume importado. Deixa eu sentir aqui. Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Por quê? Ai, gente. Será que não são todos da mesma fragrância? Agora eu fiquei meio assim. Porque olha só. Esse daqui é o de Niacinamida, tá? Mais uniformizador. Ele tem colágeno, vitamina C e tem óleo de rosa mosqueta. O que eu amei. Neste produto aqui. Tá? Bom, vocês me pediram pra eu comprar este aqui. Que é a versão hialurônico, dermo renovador, que tem colágeno, prolipídios e Niacinamida na composição. Deixa eu colocar agora um pouquinho dele aqui no meu outro dorso da minha mão. Por que vocês me disseram, gente, que ele tinha o cheiro da fragrância do Lili do Boticário. E realmente lembra muito porque ele tem, assim, tu sente bem nítido as flores brancas. Gente, muito parecido, tá? Muito parecido um com o outro. Não sei se porque eu botei um agora e não consigo sentir a outra fragrância. Mas são maravilhosas. As fragrâncias eu achei ótimas. E aí eu quero mostrar pra vocês que eu comprei todos. Por quê? Porque vocês merecem que eu conte pra vocês sobre toda a linha. E esse aqui eu tenho a nota fiscal, tá? Eu comprei na Panvel e eu paguei todos eles, cada um deles, né? Não é todos. Cada um deles, R$49,99. Eu até tinha pensado, gente, quando eu comprei essa linha aqui. Eu pensei, tá, será que Dove tinha me enviado quando chegou a caixa de Dove, né? Se era todos esses aqui, mas não. Que bom que eles enviaram produtos que eu não tinha ainda, né? Que são as máscaras capilares. Ó, então nós temos esses três e mais os outros. Agora eu vou sentir as fragrâncias aqui. Esse daqui é o Prorretinol, tá? Esse daqui é o firmador da linha. Que é com colágeno, niacinamida e antioxidantes. Achei interessantíssimo também. Vamos ver. Gente, as fragrâncias parecem que são todas iguais, tá? Será que é eu que tô com o nariz assim? Ah, gente, por favor. Alguém me salva aqui nos comentários. Digam pra mim se é o meu nariz. Depois eu tenho também o Dipantenol, que é mais dermo reparador. Colágeno, aveia prebiótica e glicerina na composição. Esse daqui é sem perfume. Olha que legal, fizeram um sem perfume. Aham, sem perfume mesmo, tá? Quando a gente abre aqueles ali, já sente. Deixa eu mostrar esse aqui. Achei muito interessante. Que legal, gente. Deuvi pensar nesses detalhes, olha. Achei muito interessante. Esses aqui tem duas versões. Eu não me lembro qual é o tamanho da outra versão. Mas lá na farmácia, eu até mostrei pra vocês no tour que a gente fez. Que tem uma versão menor, que é tipo uma bisnaga. Mas eu quis trazer os grandes, gente. Até porque, assim, ó. Muitos desses aqui não sou eu somente que uso, tá? Eu já passo aqui pra minha cunhada. Já passo pra minha mãe. Então a gente vai testando. A gente vai usando. Nós somos três mulheres. E tem mais mulheres ainda que a gente vai aí distribuindo pra testarem. E aí, gente, nós temos ainda esse Dove Proceramidas mais dermo hidratante. Que é com colágeno, pantenol e glicerina. O interessante é, eles dizem assim, ó. Que são clinicamente comprovados, tá? Recupera a maciez e luminosidade da pele a partir do primeiro uso. Esse aqui. Depois desse aqui. Uniformiza e reduz a aparência de marcas. Que é o de niacinamida. Eu sei que muitas pessoas pedem, né? Os cremes clareadores pra mim. Então, aquele ali promete. Né, gente? Mas eu acho que não é no nariz não, tá? Eu acho que realmente... Esse aqui é o único que eu achei diferente. Mas todos eles são muito gostosos. Gente, o interessante é. A textura dele é uma textura leve. De serum mesmo, sabe? Não é aquela textura, assim, muito pesada de creme. Mas também não é muito leve como aguinha. Deu pra entender, né? Ah, enfim. Espero que vocês estejam gostando aí. Desse tipo de conteúdo. Aí, eu precisava trazer um produto aqui pra pele, né? Aproveitando, gente, que nós estamos com um cupom de desconto. Lá no site de Younger. Nós temos um cupom de desconto de 10% de desconto. E os dois serums de Younger estão com promoção lá no site, tá? Se eu não me engano, gente, é de R$139,90. Eles estão por R$109,90. Tem mais cupom de desconto. Que é o JOYCE10 lá no site deles. E também pra quem quer aproveitar e comprar o colágeno da Younger, né? O restante dos produtos. Tem vários outros produtos lá no site deles. Vocês podem, então, acessar aqui. Eu deixo na descrição do vídeo. E deixo também o nosso cupom de desconto, que é o JOYCE10. Estes dois serums aqui, gente, é o serum nano resveratrol e o serum nano retinol B3. Ambos contêm niacinamida na composição e vitamina E. E o de resveratrol tem o nano resveratrol e o nano hidrolift. E essa tecnologia nano, gente, tem capacidade de penetrar as camadas mais profundas da pele. Por isso que eu gosto de dar um destaque pra produtos assim. E o nano retinol B3, ele é o produto que tu vai usar durante a noite, né? Como eu citei, tem niacinamida, tem vitamina E, ainda tem o nano palmitato de retinol e o nano ácido hialurônico. Tá aqui uma dupla perfeita pra vocês utilizarem, então, durante o dia o nano resveratrol e durante a noite o nano retinol B3. Bom, depois, gente, eu vou deixar aqui alguns produtos aqui na sacola pra gente fazer uma parte 2. Mas eu quero trazer aqui pra vocês dois produtos ainda, tá? Esse sabonete aqui da Biore, que é uma indicação pra vocês, que é o sabonete favorito do Jone. Eu tenho a linha completa, eu tenho todas as cores dele, mas esse aqui eu fiz, né, gente? A coisa de dar esse aqui pro Jone testar, porque é pra pele dele, que é uma pele mais acneica, né? Esse daqui é o sabonete de limpeza facial indicado pra pele acneica da Biore. Gente, é paixão do Jone e tô trazendo essa indicação, então, pra quem tem a pele mais acneica, realmente. Gente, eu acabei de ver ele aqui, ó, e esse aqui eu comprei na Raia. Quanto é que eu paguei por esse aqui? Esse aqui foi R$45,90, tá? Mas ele vale cada centavo e ele rende muitíssimo. E aí, pra finalizar, né, pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi trazer, então, em partes separadas pra vocês esse vídeo, tá? Esse daqui, gente, é o Dove, o Bond Intense Repair. Esse daqui é o óleo mais sérum bifásico. Isso aqui, gente, tem uma fragrância pros cabelos maravilhosa. Ele não pesa em cabelos finos como o meu. Ele é realmente sensacional. Vocês vão simplesmente se encantar por esses produtos aqui de Dove. Gente, assim, ó, sensacional, tá? Essa linha de Dove realmente tá incrível. Falta eu comprar um produto de Dove, que é um sérum corporal, que eu ainda não encontrei, mas se eu encontrar, ou se eu passei na farmácia, eu não me dei conta, mas se eu encontrar, podem deixar que eu trago e já conto pra vocês. Já que nós estamos falando em produtos para os cabelos, vamos pegar o gancho, então, que eu quero mostrar pra vocês um produto que eu tô utilizando, que é um suplemento alimentar. Gente, assim, ó, suplemento alimentar baratinho de farmácia. Vocês encontram em farmácias que é o Keralux Fios Fortes. Eu comprei o meu, gente, o primeiro que eu comprei foi lá no site da Sunnybras.com.br. A gente deixa aqui na tela pra vocês o site, mas, e deixa na descrição do vídeo também, tá? Mas, só pra vocês saberem, eu paguei no site R$72,00 ou R$72,90, não sei dizer exatamente, mas acho que é R$72,00, tá? Ele é fantástico. Ele está deixando, gente, meu cabelo assim, ó, deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês verem, ó. Ele tá deixando meu cabelo bem encorpado, sabe? Meu cabelo bem, assim, bem maravilhoso mesmo. E ele não tá deixando meu cabelo com aquele aspecto, assim, fininho, sabe? Quando vai crescendo e vai ficando muito fino nas pontas, não, ele tá ficando bem bonito e bem encorpado. Ele é uma bomba de queratina pros cabelos e, assim, a gente, vocês vão amar este produto aqui. Tenho certeza disso e o bacana é, pelo valor dele, a gente consegue reinvestir, né? Comprar novamente no mês seguinte. A gente não precisa ali ficar, ah, eu usei durante um mês, vi um pouquinho de resultado, porque não é no primeiro mês que a gente vê resultado, né? Mas a gente tem, então, como continuar utilizando ele. Ele tem vitamina B6, vitamina C, biotina, zinco, cromo, colágeno e cisteína na composição dele. Vale muito vocês testarem ele. Inclusive, gente, eu falo muito sobre ele também lá no Instagram e no TikTok, no Kawaii, enfim, nas outras redes. Tô sempre falando sobre ele porque ele realmente é perfeito. Amei, amo esse produto aqui. Minha mãe também tá consumindo. E a Neia também, que é a minha cunhada, pra vocês saberem. Espero muito que tu tenhas gostado desse vídeo. Lembra de deixar o teu like registrado aqui. Já compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que também ama uma comprinha de farmácia. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.